Opa, Luizinho, sossega o facho, é, sossega o facho Porque papim gostoso tá estressando o danado O Giló, sossega o facho, é, não tenta não Porque papim gostoso tá estressando o limão E aí, meu mano jata, pra quem tu trabalha, pra quem tu trabalha Porque papim gostoso tá estressando o danado O Giló, sossega o facho, é, não tenta não Porque papim gostoso tá estressando o limão Aqui tem o fundamento, não cair de paraquedas No histórico do crime, São Paulo tem paraguerra Meados, é, nos traiu, mas aqui tá tudo três O bonde tá mais unindo, só aguardando vocês Trouxe groque do prazer, é um paquino turano Dá um tiro com o falete com a cada palavra Alemão, sossega o cu, para de falar besteira Não bancaram a coroa, imagina e a mineira Se quem pulou quiser vir, pra bater bala com o bloco Vai ver o G3 de galo do danado na rajada É o complexo do São Carlos, o terror dos porvermelho Terceiro comando puro, firma forte do cu Ô Paulizinho, sossega o facho, é, sossega o facho Porque papim gostoso tá estressando o danado O Giló, sossega o facho, é, não tenta não Porque papim gostoso tá estressando o limão Ô Paulizinho, sossega o facho, é, sossega o facho Porque papim gostoso tá estressando o danado O Giló, sossega o facho, é, não tenta não Porque papim gostoso tá estressando o limão Ô Paulizinho, sossega o facho, é, sossega o facho Porque papim gostoso tá estressando o danado O Giló, sossega o facho, é, não tenta não Porque papim gostoso tá estressando o limão Ô Paulizinho, sossega o facho, é, sossega o facho Porque papim gostoso tá estressando o danado O Giló, sossega o facho, é, não tenta não Porque papim gostoso tá estressando o limão Aqui tem um fundamento, não cair de paraquedas No histórico do crime, São Carlos tem paraguerra Meia dúzia nos traiu, mas aqui tá tudo três O bonde tá mais unindo, só aguardando vocês Trouxe groc do prazeres, é, no paque, no turano Tamo tiro com o falete com a cada bala Alemão, sossega o cu, para de falar besteira Não bancaram a coroa, imagine a mineira Se quem pulou quiser vim, pra bater bala com o bala Vai ver o G3 de galo, do danado na rajada É o complexo do São Carlos, o terror dos com vermelho Terceiro comando, puro firma, forte do cu Ô Paulizinho, sossega o facho, é, sossega o facho É, sossega o facho, porque papim gostoso Tá estressando o danado Rogiloso, sossega o facho, é, não tenta não Porque papim gostoso, tá estressando o limão Fica na mostura, pô Valeu meu mano, xapa, mó paja